Nossa equipe foi até Natal visitar o estádio Arena das Dunas. O local vai ser uma das sedes dos Jogos da Copa do Mundo deste ano. E por isso, aproveitamos para conferir como está a questão da acessibilidade por lá. Céu com nuvens. Casas e prédios em frente ao mar. Morros cobertos por vegetação rasteira. Cobertura branca de um estádio. Fachada, Arena das Dunas. Entrevista no estádio. Eu sou Demetrio Torres, secretário extraordinário para assuntos da Copa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Uma das coisas importantes que nós colocamos nesse projeto foi a questão da acessibilidade. Como trata-se de uma arena multiuso, nós tivemos a preocupação de atender a todos os tipos de deficiências aqui. Placa em tinta e em braille. Elevador VIP. Piso alerta em frente à porta. Meu nome é Charles Maia, sou diretor da Arena das Dunas. O projeto Arena das Dunas foi desenvolvido para dar acessibilidade em todo o estádio. Então, para acessar o pódio, que é o nível principal da arena, nós temos três rampas de acessibilidade. Do nível zero da praça até o pódio. E ele faz com que todo o anel da arena tenha posições de acessibilidade. Você tem a parte central, que é a parte VIP, tem a parte sul, que é público geral. Então, o público vindo aqui, ele vai ter como se locomover. Ele vai conseguir rodar a arena, entendeu? Então, as rampas são todas acessíveis. E ele escolhe o melhor local que ele quer sentar, dando isso uma igualdade para todos. Também é contemplado no projeto os banheiros para a deficiência de dificuldade de locomoção. Então, nós temos banheiro masculino e feminino separadamente. Em todos os anéis, onde tem serviço de público geral, nós também temos acessibilidade. Você tem barras de acessibilidade para quem fica em pé. Então, a parte das bancadas e a parte maior dos blocos também. Alguns blocos com portas maiores para facilitar a locomoção. O projeto Arena das Dunas, ele contempla não somente o pessoal com dificuldade de locomoção. Também ele contempla os cegos, ou seja, ele tem toda a parte de piso tátil, do passeio até internamente na arena. Além da parte de braile, nas identificações e sinalizações. Mas também tem assentos reservados por pessoas surdas. Escada com corrimãos. Em um deles, sinalização em tinta e em braile. Final. A gente desenvolveu esse projeto, a gente viu quantos detalhes e quantas mínimas coisas tem que ser feitas para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Então, isso já me enriqueceu muito. Não só eu, como todo corpo técnico de engenharia, a gente aprendeu muito aqui nesse projeto. Então, eu acho que vai facilitar para ele, mas quem mais aprendeu foi a gente desenvolvendo e vendo os mínimos detalhes e seguindo a risca toda e facilitando e melhorando a acessibilidade. Maquete do estádio. Homem em cadeira de rodas passa ao lado. Meu nome é José Davi de Souza Filho, tenho 43 anos e há 25 anos atrás sofri um acidente de moto no qual aputei a minha perna esquerda. E hoje estou aqui para conhecer a acessibilidade do estádio Arena das Dunas. Davi na arquibancada. A frente dele, o campo e demais arquibancadas. Davi, eu queria te mostrar a localização dos assentos. Então, os assentos para a cadeira de roda, ele tem uma visão privilegiada. Se alguém ficar em pé, ele não atrapalha a visão. Então, isso te garante uma visibilidade muito maior. Bem como os assentos importadores de deficiência. Ele tem um espaçamento maior que isso facilita para você sentar e acessar essas cadeiras. Isso aí ficou uma coisa formidável. Muito importante para quem se locomove com muletas, porque a maior dificuldade do muletante é esse espaço, que era sempre estreitinho, né? E a maior dificuldade é a gente para acessar as cadeiras. Ainda na arquibancada, Davi com o braço apoiado no encosto de uma das cadeiras do estádio. Com relação aos camarotes, também tem essa facilidade. Sim, sim. Todos os camarotes têm posição privilegiada para os cadeirantes. Também tem camarotes totalmente acessíveis. Então, tem camarotes com banheiro, com as pias. Em relação a respeito a funcionários, tem pessoas com deficiências já na arena? É, é o seguinte. O projeto, a concepção do projeto, a gente desenvolveu o projeto para que permita trabalhar na arena. Então, a nossa bilheteria, ela tem rampa de acessibilidade, tem balcão do nível da acessibilidade. As áreas técnicas, ela tem, portanto, a minha sala, principalmente, o banheiro é acessível. Davi e Demetri na arquibancada. Davi se posiciona no lugar destinado a cadeirantes, cercado por barras de apoio. Fica com a visão que você pode assistir qualquer evento e sem ser atrapalhado. É, hora nenhuma. 100%. Davi desce de uma das rampas de acesso margeada por barras de apoio. Fiquei impressionado com a acessibilidade porque é um dos poucos lugares que eu frequentei que está no padrão, conforme as novas brasileiras, né, de acessibilidade. Porque a visão que a gente tem do campo, né, o acesso para chegar aos camarotes. Estádio. Gramado cercado por arquibancadas com cadeiras azuis. Fiquei mais empolgado, né, por assistir os jogos aqui, devido a essa facilidade que nós estamos tendo, né, a pessoa com deficiência ou cadeirante ou muletante ou deficiência visual ou auditiva, vai ter uma estrutura aqui de fácil acesso, né, de fácil leitura. Isso é importante porque, independente de ter deficiência ou não, todo mundo tem o direito de vir sem depender de algo, de alguém, para a gente se locomover em qualquer local público ou privado, principalmente aqui nessa Arena das Dunas.